E aí rapaziada, beleza? Finalmente chegou o dia que a gente vai testar aí tudo que veio lá daquele dia que é onde eu fui fazer a caçada gamer na feira e também participei lá do encontro gamer, tá bom gente? Então cara, hoje teremos fortes emoções aqui, né? Tanto boas quanto ruins. Tomara que tenha mais boa do que ruim, né? Então ó, vamos pegar aqui a primeira coisa, a primeira sacola de coisas. Eu tô vendo aqui que vai precisar de uma fonte da qual eu não peguei ainda, então vou dar um corte aí no vídeo e já vou estar com a fonte aqui preparada. Quero só cortar o vídeo aqui um minutinho pra chamar a atenção de vocês pra um produto aqui que eu curti pra caramba, espero que vocês gostem aí também e me dê uma sugestão. Eu tô aqui ó, com esses produtos aqui ó, que são suportes pra controle. Quem faz aí é o nosso amigo Alex, da Lilicos, essa daí é uma página que ele tem, vou deixar todos os contatos dele aí pra caso alguém tenha interesse. Ele faz esses suportes pra controle, cara. Tô aproveitando que eu vou testar esse PS4 aqui, que eu fiz uma troca com o nosso amigo inscrito aí, Hugo, e ele me passou dois itens, que foi um SEGA CD e um Nintendinho. Inclusive o Nintendinho já foi vendido já pro nosso amigo Gutenberg aí lá do Rio, que vocês vão ver o teste aí agora que minha namorada tá me ajudando, né? Aí minha namorada ela não é gamer, ela tá sendo inserida no mundo gamer agora e tá gostando pra caramba. Acompanha o teste dela aí rapidinho. Pode indicar? Aí Gutenberg, não, peraí, ainda não. Ó, o Nesman tá novíssimo, cara, tá muito top, ó. Controle, tá aí funcionando, tá? Minha namorada vai testar aí o... Atira aí, Raquel, aí. Você vê um pato voando, atira nele. Acerta o danado aí, Raquel. Eu matei? Não, você deixou ele fugir, vá, acerte. Vá, rebenta, Raquel. Poxa, mas eu tenho que mirar pronto. Eu tenho que mirar nele. Ah, é? Vá, rebete. Vá mais pra perto, que eu acho que você vai acertar mais de perto. Ó o cachorro rindo de você aí, ó. Vá. Aê, acertou. Acertou, ah, miserável. E voltando aqui, gente. Tô aqui com o PS4, aproveitando que eu tô com ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um suporte acrílico que ele faz. Olha que bacana. Tem dois vazados aqui, ó. Dois buracos. Que é caso você queira chumbar com um parafuso na parede, né. Mas no meu caso, o que eu quero fazer? Eu quero pôr aqui atrás aqui um... Uma dupla face. E eu não sei se eu colo ele assim, tá? Ou se eu colo ele assim. Depois vocês me dizem aí, gente. Qual que você acha melhor? Colar aqui, ó. Desse jeito. Ou assim. Eu acho que eu vou colar desse jeito aqui, ó. Porque aí, ó. Fica uma fileira aqui de controle, ó. Do lado dos consoles, ó. Tem do Xbox 360 também. Ele faz de diverso, gente. Quero até pedir desculpa aí pro nosso amigo Alex. Que faz muito tempo que ele deixou esse aqui comigo. E eu não tive tempo de fazer vídeo. Ó. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, ó. Vai ficar muito show de bola. Você põe uma dupla face aqui, ó. E ele fica assim. Colado, né. É melhor do que deixar aqui, ó. Vai ficar muito... Vai perder o brilho, né. Do item. Então é melhor deixar aqui assim, ó. Que fica bem mais amostra. Bem mais bonito. Então, gente. Tá aí, ó. Uma opção aí pra você deixar os seus controlezinhos aí, ó. Bem organizado na sua coleção. E não é só isso, tá. Ele faz outras coisas também aqui, ó. Tá aqui o papelzinho dele. Não se preocupe. Os links pra contato vai estar tudo aí na descrição. Ele faz almofadas, canecas, camisetas e outros, tá. E aqui, ó. É o presentezinho que ele deu aí pro canal. Olha que bacana. Ele sabe que eu curto muito o The King of Fighters. Olha aí que show de bola. Fez uma caneca personalizada do The King of Fighters. E eu já deixei aqui, ó. Do lado do Neo Geo e o Kyozinho aqui, ó. Olha como ficou legal. Confira aí, gente. O dia que ele veio me trazer essas coisas. Tá bom? Vou deixar aí o pedacinho da filmagem. Hoje eu tô aqui, gente. Com um presente aqui do nosso amigo Alex. O Alex, ele falou que trabalha aí com isso. Né, Alex? Com certeza. Trabalha com esses dois personalizados. Foi a ideia que ele teve aí, né, Alex? É. Eu tava falando com ele, cara. Esse negócio aqui, gente. É pra você poder colocar os seus controles. É lógico que o do PS4 não vai caber ali, né? Mas olha isso daqui, ó. Esse aqui ele tá produzindo pro PS4. Que o negócio é fogo, né? A gente ter o videogame e colocar o controle em cima do videogame. Arranha tudo, né? Aí você coloca, escorrega e cai. É. Aí isso daqui, ó. Deixa ali na parede. Deixa organizado. É, bem organizadinho, né? Aí ele tá deixando aqui pra mim, ó. De presente. Até agradeço aí, Alex. Aí eu falei pra ele que eu queria do Xbox One, né? Aí aqui, ó. Ele faz totalmente de acrílico. Aqui é pra você já colocar na parede, né? O furinho. Aí aqui eu coloquei o Microsoft. Nossa, mano. Olha que legal, hein? Curti. Mas gravo de qualquer jeito. Aí ele falou que ele tá com o projeto de fazer com os videogames clássicos, né? Mas olha só que bacana. Tem do 360. Olha. Aí embaixo você põe a marca, né? De todos. Não, é... Aí esse daqui é um projeto que ele tá fazendo, né? Ainda tá... Por isso que tá meio assim, né? É. Tá com película aqui, né? Tá com película essa aí. Ah, tá. Mas depois que tira a película, aí fica bonitinho assim, ó. Que bacana, hein? Legal, né? Aí, gente, ó. Ele tirou aqui agora da película. Olha como fica bonito. Olha que bacana. Aí eu tava perguntando pra ele. Ele entrega também por correio, tá? E quanto que é um... Nas estações. Nas estações também, ó. Um é 30 reais, mas se falar que veio pelo canal do Sedu, faça 25. Aí, gente, que legal. No PS4, eu acho que é o que mais vai sair, né? Com certeza. E... Xbox One, aí também, ó. Contra a mente vai ter dos... Do Zetro, né? Do Zetro. Do PS3 você tem também, né? Você faz, né? Tem, tem. Eu não trouxe. Cara, que bacana. Então, gente, ó. Ele também mostrou aqui, ó. Ele tá me arrumando aqui uma caneca. Essa aqui é a sua mulher que faz, né? Sua esposa. Eu trabalho junto com ela. Ela é minha irmã. As caneca personalizada, né? Espero que você goste. Caraca, que legal do T-King, mano. Aí sim. Pô, valeu, mano. Olha. Do T-King of Fighters, cara. Que show de bola, hein? Com a logo aqui, ó. Pô, curti mesmo. E quanto que custou uma caneca? A caneca tá 25. Nossa, mano. Que bacana. Curti. Obrigado mesmo, hein, Alex? Nada que isso. Aí dentro tem o contato, caso alguém queira entrar em contato. Aí, gente. O contato vai tá na tela também, tá? Ih, ó. Que bacana, hein? É isso aí, Alex. Obrigado mesmo, cara. Ó, Alex aí. O rapaz que fabrica, tá? Então precisar, gente, de um negocinho desses aqui, ó. Eu vou mostrar daqui a pouco como que eu vou colocar lá na coleção. Eu vou colocar aqui atrás aqui uma dupla face e vou colar na estante. Então, pessoal. Precisou aí desses suportezinhos? Fala com ele lá. Fala que veio do canal. Que vocês têm o desconto. Vocês viram aí. Olha só o detalhe, ó. Microsoft e Sony. Aí tem aqui, ó. O logo. Tem aqui atrás aqui o nome. Tudo bonitinho. Cara, gostei muito da ideia. Tá de parabéns aí, Alex. E tá aprovado aí, gente. Quem quiser pegar com ele, ó. Tá aprovado. Tá? E mais pra frente eu quero aí, ó. Um pra cada coisa aqui, ó. Porque olha só como fica desorganizado os controles. Então, essa ideia aqui, ó. É essencial pra deixar tudo organizado. Já peguei aí uma fonte de Play 2. Essa fonte aqui, ó. Dá pra testar também o Play 1 Slim. O Play 1 PS1. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui os testes. Vou pegar aqui os cabos. Deixa eu ver. Cabo, cabo, cabo aqui. Eu quero testar primeiro esses Playstation aqui. Porque eles já estavam em primeiro, né. Tá mais fácil. E é o que eu tô mais curioso de ver aí funcionando. São esses Play. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro Play 1 aí. PS1. Tá conservadinho, hein, cara. Conservadinho. Ó, coisa bonita. O Clamp aqui não tem quebrados. Tá rodando aí certinho. Bom, vamos lá. Então, Play 1. A bosta. Vamos ver primeiro se ele vai ligar, né. Depois a gente põe um joguinho pra ver. Vamos lá. Deixa eu ver. A V2, A V1. Minha TV tá com barulho meio estranho, cara. Acho que vai explodir essa bexiga aqui. Opa. Vamos lá, de novo. Ih, caramba. Ixi, quer ligar mais não? Mano, acho que zoou, hein. Deixa eu ligar com a fonte mesmo de Play 1. Caramba, mano. Será que zoou o Play 1, cara? Colocar a fonte aqui de Play 1. Porque essa fonte de Play 2 era um pouco mais forte. Eu uso somente pra dar um teste, né. Não é aconselhável isso, mas... Eu uso só pra testar, não é pra usar muito. Então... Então dá, né. Mas será que quebrou aqui dessa vez? Será que deu ruim? Caramba, ou liga o Play 1 ou desliga a luz, mano. Os dois não dá. Ixi, cara. Deixa eu ver se não tem aqui um... Um apontatinho aqui. Putz, eu acho que zoou o Play 1, hein. Caramba. Tá dando nem mais sinal de vida. Deixa eu pôr o outro pra ver. Ó, o outro pegou. Pô, mano. Acho que zoei o Play 1 já. Que merda, hein. Bom, então ele já veio voado assim já, né. Não sei. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu botar aqui um joguinho paralelo. Joguinho paralelo bom, hein. Que foi gravado bom. Vamos lá. Caramba, funcionando certinho, mano. Bem que o cara falou lá que tava funcionando mesmo. Eu não botei fé. Deixa eu ver se vai dar boot. Vai sair do boot, né. Pegou. Que lazarento. Infeliz, não me enrolou, não. Eu já tava esperando aqui ser enrolado. Mas não, ó. Não foi dessa vez. Que bom, hein. Funcionando, ó. Olha. Poxa. Bom, então o primeiro Play 1 aí funcionando. O outro Play 1 eu vou tentar novamente. É, mano. Não vai. Puta que pariu, hein, mano. E eu tô mexendo aqui atrás aqui na fonte, porque às vezes ele tá com mó contato, né. Solda fria ali. Solda quebrada. Aí dá certo. Mas não tá, não. Aí, ó. Não sei se esse daqui tava com defeito ou se ele quebrou agora. Então fica aí a dica, né. Não teste com fonte de Play 2. Apesar que essa fonte de Play 2 aqui, ela é paralela, cara. Não sei, né. Bom, mas vamos pro Play 1 aqui. Lajota. Play 1 Lajota. Vamos ver aí. A aparência bonita. Vamos ver. Esse aqui, eu acho que é o que vai rodar somente jogos originais. Vou pegar um original ali. Peguei o Coffee 98. Mídia preta. Agora tem que ir, hein. Enquanto isso, gente, ó. Tem mais um outro aqui. Claro, ele vai ter que passar pelo... Isso aqui foi que eu peguei lá na feira. Vai passar pelo setor aí de abonitamento. Ih, mano. Tá dando certo isso aqui não. Ele tá bonito. O rapaz falou que ele ia rodar o original, mas não rodou não. Esse aqui eu peguei lá na feira. Esse aqui também peguei na feira. Tá bem sujinho. Bom, esse aqui... Infelizmente... Não funciona. O que não funciona, eu vou deixar aqui do lado. Esse play 1 aqui... Espera aí. Esse aqui é o que funcionava? Não, esse é o que não funciona. Aqui do lado. Esse play 1 eu peguei lá na feira, lá com o rapaz. E ele passou com dois controles. Aparentemente... São originais, hein? Aparentemente. Ó, detalhe. Não guardem controle assim, porque ele quebra aí dentro dele aqui a... Os fiozinhos, cara. Fica mal contato, ou então o controle para de funcionar. Vamos lá. Vou testar esse aqui. Esse aqui estava enterrado, hein? Esse play 1 aqui estava enterrado. Cheio de terra. Cheio de poeira. Esse aqui é o famoso play 1 shade. Cheio de terra. Cheio de mato. Vamos lá. Ih, mano. Nem boot deu. Caramba, hein? E o rapaz falou que estava funcionando, hein? Está funcionando? Está. Está tudo funcionando. Está pegando? Está tudo pegando. Está lendo? Está tudo lendo. Nada. Nem o CD de roda. Deixa eu apertar aqui direto aqui. É. Nem. Já era. Esse aqui também morto. Vamos contabilizando aí os prejôs já. Três play 1 já. Sem funcionar. Três play 1 já. Agora vamos ver se vai funcionar esses controles, né? Deixa eu voltar com o play 1. Aqui que está funcionando. Vamos ver que pelo menos esses controles aqui vão se salvar, né? Quem sabe? Vamos pôr aí o T-King 98. Eu gosto de testar com o jogo de luta. Porque luta funciona todos os botões, né? É para a gente testar e ver tudo se está funcionando certo, Tino. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Deu o boot, né? Vamos ver se vai funcionar. Coloquei de dois. Está aqui, ó. Ó. Funcionando, hein? É, pelo menos isso está funcionando, né? Os controles estão pegando. Tá bom. É, pelo que vimos aqui, está funcionando. Eu estou sentindo umas travadinhas na música. De vez em quando. Mas, né? Você precisa de uma manutenção também esse play 1, hein? Próximo item. Nintendo 64. Peguei esse Nintendo 64 aqui. Veio com esse jogo aqui. Esse aqui é bom, hein? Se for o mesmo jogo que está na label aqui, ele é bom. Próximo item. Veio com esse Nintendo 64. Esse aqui, ó. Dr. Mario, né? Sei lá. Eu acho que é, cara. Vamos ver se vai funcionar, hein? Veio com a fonte. Deixa eu ver essa fonte aqui. Ela é... Uma fonte americana. Uma fonte americana aí. Já com uma... Já com uma arte aqui, já, né? O que mais? Veio um cabinho a ver. Ou esse cabinho já era mesmo? Não sei. E um controle que eu só fui ver essa gambiarra agora que eu peguei, ó. Ó, o play 1 está 100% não, hein? Está vendo, né? Sim, é fogo. É isso aí mesmo. É isso aí. Uma vez um sábio me disse Quem compra videogames na Feira do Rolo tem o que merece. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, é... Faz sentido mesmo, hein? Esse aqui eu acho que foi da feira. E é por isso que eu não gosto de ir em Feira do Rolo, né? Como vocês veem aí nos vídeos aí, geralmente eu faço caçada com... Pego lotes de pessoas que estão desfazendo de coleção, de lojas que estão vendendo aí também, eu pego. Agora tu vai lá na Feira do Rolo, lá, por exemplo, na Feira do Rolo Vila Amara. Lá está um precinho elevado, hein? Está um precinho elevado. Você paga caro num item desse aqui. Você paga caro num item desse aqui. Aí vem com... Ou não funciona, ou vem com um funcionamento parcial. Vamos ver esse bichinho aqui. Aí, já tem aqui, já. Acabar a ver. Vamos ver, vamos ver. Legal. Opa, já está ligado. Bom, pelo menos luz ele já deu aqui, já, né? Vamos lá. Os jogos dele aqui. Tem que mudar também. O esquema aqui em cima. Ó, já está dando um erro, já que controle não tem controle conectado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, videogame? Isso aqui é o quê que está conectado? Já não está funcionando o controle, já, né? Aí, ó. Aí, você vai comprar, está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Aí, ó. Funcionando aí. É fogo, é fuego. É fuego. É fuego. Por enquanto, então, acho que o detalhe é só isso aqui, né? Internacional Superstar Soccer. Quer ver? Vamos ver se eu estou amolado mesmo. Vamos ver. Vai, 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 vai. É ele mesmo, ó. E aí? Pegou. Parcialmente, né? Mas, mas pegou. Bom. Próximo item vão ser esses jogos aqui, ó. De Super Nintendo. Vamos ver se vai funcionar, tá? Donkey Kong Relable. Donkey Kong 1, né? Essa aqui era 2. Essa aqui é 1. Relable também. International Superstar Soccer. E Yoshi Eisland. Não vê se vai funcionar. Vou colocar um Super Nintendo aqui agora. Estou aqui com um Super... Esse aqui é um Super Nintendo, tá, gente? Pra quem não conhece, esse é um Super Nintendo quando ele está sem a camisa de cima. Tá bom? Então, apresentado já pra vocês. Vamos ligá-lo. Demão que convidou aí. Vamos lá. Nada. 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 Nada também Pegou Vou ver se ela tá gravando Deixa eu pegar aqui um controle Desligue o videogame Conecte um controle Não conecte com ele ligado Pode ser que dê ruim Então eu faço da maneira correta Desliga, liga de novo Bora lá Ó, salvando, mano Salvando, tem um save aqui Que coisa bonita, hein Parabéns, Zanfiko Funcionando Agora é a Yoshi Eisen Esse daqui Expectativa, hein Expectativa Ó Funcionou, hein Pegando 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 Está de parabéns, Zanfiko Agora a próxima International Superstar Soccer International Super Soccer Joga Deluxe Nada Nada Pegou Pegou É isso aí É isso aí Pegou, hein Agora o último cartucho Donkey Kong 1 Vamos lá Putz, esse jogo aqui é ruim, mano Pra ver se ele tá salvando ou não Porque às vezes você pega uma fita dessa Que não tem save Aí você vai ter que jogar, mano O primeiro mundo Inteiro Porque é a penúltima tela Que habilita ali É o salvamento, né A gravação Nossa, esse foco tem que jogar muito, mano Pra poder Chegar lá Você gravar o jogo Depois desligar o videogame, né Que é a maneira correta Desliga o videogame Ó, não tem save, né Desliga o videogame Tira a fita Deixa um tempo ali Depois você põe a fita de novo E liga pra ver se Ele firmou o save, né Porque às vezes a bateria tá bem fraca Essa aqui, mano Vai ter que jogar pra cá Não poder chegar no save Pra ver se tá funcionando O save, né Bom, pelo menos Tá pegando De boa Então, Donkey Kong 1 Parabéns Agora o próximo item É esse aqui, ó Eu peguei Esse aqui eu lembro Eu peguei lá no encontro Eu dei um Super Nintendo Pintado Em troca desse aqui, ó Rapaz falou que tava funcionando Inclusive foi uma troca mais cara Que ele já fez na vida Porque a gente tava lá no encontro, né Como vocês sabem A gente foi expulso do parque, né E fomos lá pra fora Pra poder fazer a feirinha e tal Eu tava desanimado Eu não queria fazer feira, né Aí ele foi e falou que trocaria No Super Nintendo Eu falei, ah, vamos lá buscar no carro então, né Aí como eu tava no carro Eu falei, ah, vou pegar Vou as coisas aqui Vou levar pra lá, né Pra tentar vender alguma coisa Fazer negócio e tal Aí ele me ajudou, cara Me ajudou a colocar as coisas no carro As coisas pesadas e tudo mais Então essa troca aqui Pra ele saiu caro, viu Porque o bichinho me ajudou A trabalhar lá E... Obrigado aí, Ana Não sei seu nome Mas valeu mesmo Obrigado aí Bom, agora vamos testar Se é o game Vamos ver se tá tudo Certinho aí Ele falou que tava Tudo funcionando Vamos tirar aqui O Super Nintendo Ó, veio aí com um controle Aparentemente é original, hein Só que deve ser daqueles Mega Drive mais novo Aí até que toy Aparentemente é original esse controle Sei não, hein Ó, tá aqui Veio com uma fitinha Ó, original também Do Sonic 2 Aí Daniel Daniel Tava atrás de fitinha Do Sonic 2 Já temos uma já, hein Falando nisso Eu queria agradecer o Daniel Inscrito do canal aí Que ele me presenteou Com esse Super Nintendo Vou pegar aqui Daniel simpaticamente Me presenteou Com esse Super Nintendo Que era dele lá Veio com dois controlezinhos paralelos Tá aqui o bichão Ele tá modificado Tá colocado aqui Um encaixe de fonte dele Que é essa fonte aqui E o encaixe de AV também Tá modificado E funcionando, tá Obrigado aí Daniel E agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver Se a pessoa vai estar assistindo O vídeo mesmo, tá Daniel Cara Entra em contato comigo Que essa fita aqui é tua Eu vou te dar ela Obrigado pelo presente E vou te dar esse presente aí Que você tava atrás Da fita Original do Sonic 2 É agora que a gente pega Ver se o cara Tá assistindo os vídeos mesmo Se ele tá assistindo os vídeos Ele vai entrar em contato comigo E ganhou a fita aí Daniel Aí eu consegui tua fita Ele falou que foi comprar Aí num lugar Tava caríssimo Essa fita Então ó Tá aí Daniel Obrigado mesmo Pelo presente Deus abençoe E como eu falei pra ele Esse Super Nintendo Ele vai ficar aqui Pra mim Ele falou que eu podia vender Aí eu não Eu não gosto Cara De vender coisa assim Que é ganhada Eu tenho um pensamento assim Você ganha alguma coisa Alguém te dá alguma coisa Brinde Brinde é uma coisa E presente é outra coisa Brinde Você pode vender Você tá comprando um monte de coisa De um cara lá Por exemplo Ele te deu um negócio de brinde Aí beleza É que faz parte Da negociação Agora presente Quando alguém tá te dando alguma coisa É complicado Eu não vendo Mas se eu precisar de isso fazer O que eu faço? Eu dou pra uma outra pessoa também Então É assim É uma corrente do bem Você ganha uma coisa Se você precisar de desfazer dela Dê pra uma outra pessoa Não venda Então vamos lá Deixa eu ligar aqui Então Não sei se eu falei desse Super Nintendo Mas ele vai ficar aqui Eu vou fazer uma modificação nele Pra ele poder pegar Os videogames europeus Entendeu? Vou jogar com ele Com os videogames europeus Obrigado Aí pegou Ó Caramba Aí sim mano Obrigado aí meu amigo Que me forneceu aí Esse Esse Mega Drive aqui A gente trocou Pau a pau No Super Nintendo Lá no evento Ele falou Que tava funcionando certinho Tá mesmo Ó O bicho é danado hein mano Então gente O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado É Teve prejuízo aqui né É normal quando você pega coisas assim no estado Mas é isso aí mesmo Obrigado aí por terem assistido Deixa aquele like aí Agora é só Arrumar as coisas aqui Correr atrás do preju Fazer as manutenção Deixar ele estimindo Tá E depois anunciar pra venda aí Então Se quiser de alguma coisa aí Tá no vídeo aqui Tem interesse Com certeza quando você ver esse vídeo Já vai tá tudo funcionando Porque eu tô demorando muito Pra lançar os vídeos Tá bom Então entre em contato comigo aí Tem aí o Instagram Se você não tem Instagram Mano Se estrague também E faça um Instagram pra você Que você vai ver que um negócio é legal Me siga lá também tá Entre em contato lá no Instagram Facebook Tá tudo aí na descrição aí Beleza É nóis Um abraço aí E falou gente